Galera, nessa gente de hoje eu vou mostrar três erros que você tem que evitar durante o início do rolo de 2020, certo? Primeiro, ó, sempre que o pessoal tem que me chamar de guarda, evita chamar sentenagem de outro. Porque a pessoa pega sua perna, joga do lado e passa, entendeu? Então, isso é muito importante, porque eu vou começar 3 a 0, então vamos evitar. Como é que eu gosto de fazer? Se você, estou aqui, pode chamar de guarda, beleza, eu não passo na frente, e boto meu pé no baixo, e sento. Porque aqui, tanto eu vou manter a distância, o meu pé no quadril, como eu posso chamar de guarda, daqui eu desenvolvi a luta, certo? Então, sempre que você pode chamar de guarda, o que eu chamo de sentenagem, o que é que você chama sentenagem, tanto você é confumado. Mas eu faço o cara só rápido, vou pegar o braço aqui, ó, já do lado de cima, pegar, beleza? Então, é, o que eu faço é isso? Vou te chamar de guarda, quer dizer, tirar, essa parte do seu pé, do quadril, aqui, ó. Vamos ver que dá um passo, pode ser ligado, pode ir aqui, para pegar na cola ali, já chama. Então, se eu conseguir fechar, começa a trabalhar mais na merda clínica, certo? Certo, pessoal? Esse é o segundo ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo, já 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 falei em outros vídeos, tem que achar uma postura. É vida, ficar com as pernas paralelas. Porque qualquer... Aqui você é que empurra. Eles equilibram. Então, já eu também empurrando. Ó, tô na base, ó. Aqui eu consigo controlar. Por quê? Aí vai você. Se você é perto, você pode botar a esquerda na frente. Vai à direita. Eu só desço. Bota à direita, ó. Até a mão. Aqui, porque... Imagina se eu faço assim. Ele é de bombaiana. Ó, derruba, ó. Vem pra defender. Agora, botando na base, fechadinho. Ó, você também não pode ficar muito abaixado. Você vai botar aqui no pescoço, aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Então, é sempre olhar pra todo o peito dele ali, ó. Vamos ir aqui, ó. Você devia entrar na base na mão. Defenda. Dois gol. E sai. Então, a postura é importante. Evitação. É, né? Os pés juntos. Sempre, ó. Padre pra trás. Flexionado aqui, ó. Não pega aquele nível, você defende. Certo? Seu segundo ponto. O terceiro, em questão de ir estratégico. Sempre, ele. Não deixa o cara começar até na luta. Se eu tô aqui, ó. E chamar de guarda. Como você, ó. Ó. Se ele chamar aqui. Ele já começa fazendo parte de mim. Então, lógico. Aqui eu posso passar. Posso sinalizar ele. Mas como eu quero explicar. Você dá o primeiro passo. Entendeu? Aqui é a pessoa na frente. Ele pode puxar aqui. Puxar aqui. Puxar de guarda. Meter uma rodada. Uma sinalação aqui. Finalizar ele. Perder a luta. Vamos lá. Então, ó. Sempre toma um limpo aqui da luta. Seja pra... Tá com o cara aqui, ó. O primeiro de ter uma luta. Começou. Faz uns pegadas de cima aqui, ó. Na gola, no tríceps. Vai ser firmando o cara. Puxando. Entrando na perna. Chama de meia guarda. Não esperando o cara... Te atacar pra contra-atacar. Porque aí o bichão tá começando. Vai na luta. Lembra que o Jiu Jitsu. A gente chama Jiu Jitsu. É o xadrez humano. Então, xadrez. Você tem que tá sempre. Passar frente pro cara. Pra fazer um xadrez humano. Ganhar. Pra ganhar a mesma coisa. Se eu escolher fazer alguma coisa. Pra contra-atacar. Nem que eu já tô. Começando atrás. Então. Eu tenho que começar a atacar nele. Já vou começar. E pôr no meu jogo. Porque tem um dado, se não me engano. Acho que é 92%. Uma coisa assim. Que se o cara começar a pontuar na luta. Ele tem grande chance de ganhar. Entendeu? Então. E é muito ruim. Um cara consegue fazer três pontos. Quatro pontos em você. Porque é mais grande jogo. Uma situação. Se eu achar que o guarda é errado. Aqui ó. Ele já passa. Passa lá. Ó. Estabilizou. Três pontos. Aí vamos vir na barriga. Ó. Lá pra perna. A gente vai lá. Ó. Você vai botar aqui. Mais dois. Já tá 5x0. Deputou assim só no começo da luta. Beleza. Mas aí até é ruim. Pra pontuar. O que é que eu vou ter que fazer? Vou tentar subir. Ó. Pra dentro do parede. Aqui ó. É só isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Eu ganhei dois pontos. Ela tem que passar. Pra empatar. Entendeu? Então vai só vir mais dificuldade. Do nosso grupo. Tu passa atrás. Tá ligado? Então. São três detalhes. Não dá para você perder 10 segundos de luta. Pode ser crucial. Pra você ganhar. Ou perder a luta. Beleza? Então você vai até gostar do vídeo, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal aí. Ative o sininho. Pra não perder mais vídeo como esse. E também tem o Elegis Anunciais. Tá aparecendo aqui. O Instagram e o Facebook. E também. Todos os profissionadores que a gente vai lá. O link tá aqui na descrição. Vai lá. Dá um botão pra eles. Vamos juntos. Gostos. Tchau. Tchau.